Ela foi a primeira grande estrela do TV Globo e ajudou a consolidar o sucesso da emissora no campo das telenovelas. Dona de grande beleza e talento, com seus frondosos cabelos negros, ela encantou muitas gerações de brasileiros. Vamos falar da inesquecível Ioná Magalhães. Ioná Magalhães Gonçalves Mendes da Costa nasceu no dia 7 de agosto de 1935 no bairro de Lins de Vasconcelos, no subúrbio carioca. Começou sua carreira no rádio em 1954 e no mesmo ano estreou na extinta TV Tupi, atuando em teleteatros e novelas ao vivo. No início dos anos 1960, Ioná, em excursão com um grupo de teatro para a Bahia, se encantou com o baiano Luiz Augusto Mendes, com quem se casou e passou a morar em Salvador. Lá, atuando no grupo de teatro A Barca e em teleteatros da TV Itapuã, ela conheceu o também baiano diretor Glauber Rocha, com quem filmou um clássico do cinema brasileiro, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. De Volta ao Rio, atuou no grande teatro Sérgio Brito, na TV Globo, e em seguida fez parte do primeiro elenco da emissora carioca, escalado em 1965. Em 1966, já separada do primeiro marido, formou o principal casal romântico da época, na novela Eu Compro Esta Mulher, ao lado de Carlos Alberto, com quem foi casada de 1966 a 1971. São desta fase novelas de sucesso, como O Sheik de Agadir, A Gata de Visom e A Ponte dos Suspiros, todas do gênero Capa e Espada. Em 1970, saiu da TV Globo para protagonizar a novela Simplesmente Maria, na TV Tupi de São Paulo, onde atuou sob a direção de Walter Avancini, diretor que a preparou para uma nova fase de sua carreira, marcando sua volta à TV Globo para atuar em novelas contemporâneas. São desse período papéis importantes em novelas como O Semideus, Corrida do Ouro, Cuca Legal, Saramandaia, O Grito, Espelho Mágico e Sinal de Alerta. Em 1979, acompanhou o amigo Avancini numa nova temporada de trabalhos em São Paulo, atuando em Gaivotas, de Jorge Andrade, Cavalo Amarelo, de Ivani Ribeiro e Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa, trabalho que lhe valeu o troféu APCA de Melhor Atriz de Televisão, em 1981. De volta à TV Globo, em 1984, atuou no maior sucesso da emissora de todos os tempos, a novela Rock Santeiro, onde viveu Matilde, a dona do cabaré da cidade de Asa Branca. Em seguida, atuou em outras novelas de sucesso como O Outro, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Vida Nova, A Próxima Vítima e Paraíso Tropical. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Ioná Magalhães trabalhou com os maiores autores e diretores de telenovelas do Brasil. Ao todo, foram mais de 40 novelas, além de minisséries e teleteatros. No teatro, destacam-se suas atuações nas peças Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, Terror e Miséria no Terceiro Reich, de Bertold Brecht, Os Físicos, de Dirhemar, O Pecado Imortal e Os Inimigos Não Mandam Flores, de Pedro Bloch, Vagas para Moças de Fino Trato, de Alciona Araújo, e A Partilha, de Miguel Falabella, entre outras. Ioná Magalhães morreu no dia 20 de outubro de 2015, aos 80 anos de idade, em decorrência de problemas cardiológicos. A primeira mocinha das novelas da TV Globo marcou sua presença no cenário artístico brasileiro como uma atriz de interpretações marcantes. Na vida real, o eterno sorriso de uma sereia plena de seus encantos. A primeira océria das novelas da TV Globo A primeira océria das novelas da TV Globo